Salve, salve, rapaziada! Na próxima, na área. E no vídeo de hoje eu vou zerar Pokémon Let's Go Eevee em apenas um vídeo. Eu sei, eu sei que o jogo já lançou faz tempo, mas eu ainda não tive oportunidade de jogar ele. Mas enfim, hoje eu vou jogar esse Pokémon, pois a jogabilidade dele é semelhante à do Pokémon Go, onde você captura os Pokémons lançando a Pokébola com Joy-Con ou com controle normal, manualmente. E pra upar os Pokémons você precisa apenas capturar eles. Então quanto mais você captura, mais level você sobe. E pra começar a gameplay a gente tem que falar das regras. Como não é um desafio e hoje vai ser uma gameplay casualmente zera no jogo, a única regra é que eu não vou utilizar itens no jogo. E também não usarei lendários nenhum. Eu vou até capturar alguns, mas não vou utilizar. E aqui começamos nossa jornada. E aqui o Eevee sai da TV, anda pra lá e pra cá. Eu achei bem daorinha essa cena. Bem tipo live action. Achei massa. E pra começar o desafio eu escolho a personagem menina, porque eu não queria jogar com o personagem menino pra não parecer com o Red. E eu dou o nome do personagem de Doni Duarte, que foi o primeiro inscrito a comentar no vídeo passado. Então valeu Doni Duarte, é nóis. E o segundo inscrito a comentar foi o Daniel Silva, que vai acabar levando o nome do rival. Tamo junto Daniel Silva. E começamos a nossa jornada. Padrão de Pokémon. Começar dentro do quarto, ter as missãozinhas dentro da própria casa. E a gente vai lá pro laboratório Pokémon, falar com o professor pra pegar nosso Eevee. E não rapaziada, a gente não começa com Charmander, escolha o Bulbasaur. É com Eevee. Ou se você estiver jogando na versão do Pikachu, você vai começar com o Pikachu. E, mano, vou falar pra vocês, o gráfico desse jogo me impressionou bastante em tantos detalhes que tem. Ah, mas vocês vão falar, ah, Sword in Shield, Legends of Arceus, tem mais detalhes, é mundo aberto. Mas, mano, esse daqui é um mundo inspirado no FireRed, no Pokémon Red, Blue, antigo. E é bem detalhado, eu gostei bastante dele. E bora capturar o Eevee então pra nossa equipe. A gente começa nesse sistema de tela parecido com o Pokémon GO, que nem eu tinha mencionado no começo do vídeo. E o esquema é que o Nintendo Switch, conforme você mexe ele, você move a câmera. Parecido com o Pokémon GO, aí você lança a Pokébola. E no começo eu achei meio confuso esse jeito, mas mais pra frente no jogo eu acabo acostumando, e fica bem fácil. Gostei demais dessa mecânica. E bom, pra quem não conhece o Eevee... É, tem gente que conhece o Eevee, mas não sabe algumas características dele. Mas eu vou falar pra vocês. O Eevee é um Pokémon fofinho que foi introduzido na primeira geração de Pokémon. Ele é um Pokémon conhecido por ter bastante evoluções. E na comunidade Pokémon, todo mundo conhece por Eeveelution. Sua habilidade é conhecida como Anticipation, mas para português, Anticipation. Ela não tem grande impacto. Mas dando um exemplo de habilidades que são de grande impacto pro Eevee, é na evolução do Vaporeon, que ele tem a habilidade Water Absorb, que cura o Pokémon quando é atingido por movimento do tipo água. Então, no momento, a habilidade de Anticipation do Eevee não é tão boa, no momento. E após ajudar o Processor a capturar o Eevee, a gente vai no laboratório pra pegar nosso inicial. Porém, o Eevee acaba escolhendo a gente como treinador. Então a gente pega o Eevee. E mano, eu vou falar pra vocês, que cena bonita. E nosso terceiro inscrito a comentar foi o Maquino, que vai ter o nome do Eevee. Então, tamo junto, Maquino. Boa, rapaziada. Então, no meio do caminho, a gente tem que fazer aquela missão pro Processor Carvalho de ir lá na lojinha e pegar o pacote pra entregar pra ele de volta. Só que durante isso, eu já fui pegando alguns Pokémons no caminho, que nem eu tinha explicado, pra você upar seu Pokémon, você ter que ir capturando. E também vocês perceberam que eu já capturei alguns, mas eu não coloquei no overlay porque eu não vou utilizar eles por enquanto, só tô pegando pra upar. Então, os que eu for usar, eu vou colocando durante a gameplay na overlay. Só pra não ficar trocando toda hora de Pokémon. Cês entenderam. E assim que eu pegar o pacote, eu volto pro laboratório do Processor Carvalho. E ao voltar ao laboratório, a gente é desafiado pelo nosso rival. Ele chama a gente, nosso rival Doni Duarte, e a gente é desafiado por ele. E aqui não tem muito segredo, é uma batalha comum de Pokémon, não tem nenhuma mecânica assim nova. O mesmo padrão. Então eu já começo dando aquela... Aquele ataque rápido, né? Eu recebo um Thundershock, mas nada demais. E eu ganho com facilidade, só no mesmo ataque com o Pikachu. Batalha de tutorial simples. Ao sair da cidade, a gente é presenteado com um tênis esportivo, que vai fazer a gente correr mais rápido. Sem contar que a gente também ganhou uns negocinhos pro Eevee. E aqui tem uma mecânica que você vai poder brincar com o Eevee e dar fruta pra ele, acho que pra aumentar a felicidade ou algo do tipo. Não entende muito bem ainda. E após capturar alguns Pokémons e dar uma treinada, meu time padrão acaba sendo o Eevee, PJ e Odd. Então eu vou pegar Viridian Forest e ir até a cidade de Pilter pra derrotar o Brock. Chegando no ginásio de Pilter, a gente já é apresentado no ginásio e o NPC do ginásio fala que a gente precisa ter um Pokémon de planta pra poder ingressar no ginásio. Ou planta, ou água. Então vamos lá enfrentar o Brock. Após passar os NPCs do ginásio, que foi bem tranquilo por causa do Odd, a gente chega no Brock. Então vamos lá enfrentar ele. Ele começa com o Geodude, padrão, e o Quad. E Quad se eu só uso o Absorver, que mata o Geodude dele com um hit só. Ele vai lançar um Onix, eu não mudo, continuo o Quad e continuo usando o Absorb. Até que também derrota o Onix em um golpe só. Então foi muito tranquilo. Deu pra ganhar de boa do Brock. Então vamos rumo a Cerulean. E diferente de Pokémon FireRed, aqui no Let's Go a gente tem a equipe Rocket, que nem no anime. Então é um grande diferencial. E logo após, na caverna, a gente enfrenta a equipe Rocket. E mano, em umas lives passadas do Vitor Sperry, ele tinha me falado que os combates demoram bastante. E eu não, tipo, não tava botando fé. E realmente, os combates aqui no Let's Go demoram muito, mas muito. O jogo, tipo, os Pokémons do NPC, né, eles têm, tipo, uma estratégia de ficar usando muito golpe de status e tudo mais. E demora muito a partida. Sem contar que cada, tipo, acaba o turno, o jogo parece que demora pra responder quando acaba o turno. Então demora pra caramba. É isso que eu tô um pouco acelerado no jogo. Então eu deixei rolando pra vocês a batalha. E durante minha ida pra Cerulean, eu acabo encontrando esse Charmander no meio do mato. Eu falei, mano, estouro, vou capturar ele. Então, tipo, já tem um inicial que é o Charmander. Então, mano, de boa, já posso ter um Charizard. E não liga pra aqueles Pokémons que eu tô ali que nem eu expliquei. Eu só tô indo capturando, então nem tô usando eles. Então já temos o Charmander para o time. Ao chegar em Cerulean, eu recupero meus Pokémons e vou nessa casa do lado, que se você capturar 45 Pokémons, essa mulher te entrega o Bulbasaur pra cuidar dele. Então já temos porque ele, mano, eles são muito bons, sai louco. Aí eu substituo ele pelo Odd. E bora ajudar o Bill lá a se transformar de volta a um humano. Ele tá na forma de Nidorino e a gente vai ajudar ele. E, mano, é que a cena tá bem da hora você ter que fazer a missãozinha lá de transformar ele de volta. Então a gente vai no PC, liga o PC e manda ele de volta na máquina. E é da hora que tem toda aquela transformação e, bom, nossa, curti pra caramba. E esse daí é o Bill. Conversando com o Bill, ele dá o ticket pra gente do SSN, que faz a gente ter acesso ao Cruzeiro do Neymar. E assim a gente vai poder ter acesso ao Cut e tudo mais. Então bora lá enfrentar a Misty. Então bora lá enfrentar a Misty, líder do ginásio de Cerulio. Então vamos lá. Já começo com o Bulbasaur e vou usando só o Chicote de Vinha, que é o golpe tipo planta que já vai tirando bastante dano do Psyduck. Porém, eu acabo morrendo, então perco o Bulbasaur. Então eu vou trocar pro Eve, que o Eve já tem uns golpes mais poderosos e é o que é mais efetivo ali até o momento. Então eu só uso o Mordere que mata o Psyduck e assim ela vai jogar o Starmie. Com o Starmie eu também só vou usando o Mordere, que é o que mais tá tirando dano. Só continuo no mesmo golpe até o final, até ganhar dela. E ganhamos da Misty, até que foi um ginásio bem fácil. Eu acho muito da hora quando você vence o ginásio e o Eve e a treinadora tipo, dá um toquinho na mão do outro. Mano, muito top. Então bora lá enfrentar o Surge. E durante a batalha com o Membro da Rocket, meu Bulbasaur acaba evoluindo. Então agora a gente tem um Evesaur. Isso é louco, muito massa, mano. E pra minha surpresa, logo em seguida meu PJ também acaba evoluindo pra PJ Otto, mais um evoluído pro time. E na rota pra Vermilion, meu Charmander também acaba evoluindo pra Charmillion. Mano, todo mundo acabou evoluindo junto. É porque todo mundo ali tá perto do level 16, então todo mundo acabou evoluindo junto. Então bora lá pra Vermilion. Chegando em Vermilion no Cruzeiro do Neymar, a gente enfrenta o nosso rival Doni Duarte, sobe lá em cima e fala com esse marinheiro. Na real ele é o capitão, né? Pra nossa surpresa, aqui no jogo não funciona em golpes de HM, que é aqueles CDzinhos que você ensina pro Pokémon. Aqui todos que você for utilizar, o Eevee que aprende como umas técnicas especiais. Então você não vai precisar ficar equipando no Pokémon, e sim o Eevee que vai acabar aprendendo. Saindo do Cruzeiro do Neymar, a gente se depara com essa bela Kutsune. Mano, eu achei incrível, velho. Mano, esse jogo tem umas Kutsunes, tipo, mostrando ali a representatividade de como seria ali na versão dos jogos de Game Boy, né? E mano, eu achei muito incrível. Tipo, eles mostram cada cena assim de momento importante bem detalhado em forma de acontecendo que é da hora. E aqui a gente já pode ver que o cara vai ensinar pra gente como utilizar essa técnica com o Eevee. Então é só a gente apertar normal como se fosse usar o Cut, só que aí quem corta é o Eevee com a habilidade dele. Então bem interessante. Então agora a gente já tá apto pra enfrentar o Surge. Bora detonar o Surge aqui agora. Vou falar pra vocês que esse foi um dos que eu mais demorei. Eu achei muito demorado, mas muito. Que dava negócio de paralisia nos meus Pokémon, se eu não conseguia atacar. Então me deu bastante trabalho. Então já começo usando o pó de sono pra tentar fazer ele dormir pra só eu atacar. Tipo, dá bom, né? Porque o Valtorbe acaba dormindo e eu tenho mais chances de atacar agora com ele dormindo. Já tá com uma semente sanguessuga nele, que assim vai fazer eu recuperando a vida do Eevee Sorgena cada vez que for atacado. Então pra quem não conhece semente sanguessuga, cada round que acaba, o meu Pokémon drena um pouco de energia direto pra ele. Então eu vou drenando a energia dele e usando o Chico Adivinha. Chico Adivinha? É, Chico Adivinha. Eu ia falar Chico Adivinha. É, Chico Adivinha. E a gente vai usando só essa técnica recuperando a vida com a semente e usando o Chico Adivinha até detonar ele. Aqui eu faço substituição pelo Charmeleon. Ele vai usar o Magnemite, mas eu vou utilizar o Braza que já tira metade da vida dele. Ele usa o Choque do Trovão, tira praticamente mais do terço da minha vida. Só que eu uso o Braza de novo e acabo derrotando o Magnemite dele. Então a gente já tá na vantagem aí. Por último, ele tem o Pokémon mais forte dele que é o Raichu. Então eu continuo no Braza, só que o Charmeleon acaba morrendo. Então o Charmeleon foi pro saco. Então eu vou voltar com o Evisore, lanço o Evisore e vou utilizar já o Pó do Sono pra fazer o Raichu dormir. Assim que ele for dormir, eu já vou ter a vantagem que eu vou poder atacar sem ele me atacar de volta. Então com ele dormindo, vou utilizar a mesma técnica. Uso a Semente Sanguessuga e vou usando só o Chicote de Vinha. Porém, durante esse processo aí o Raichu acorda ele já me dá um Choque do Trovão que já deixa eu com um pinguinho de vida só. Eu uso o Chicote de Vinha e recupero um pouco e ele já vai e me ataca novamente com o Raio e eu acabo morrendo e o Evisore já era. Então já faço substituição pelo Evi que é o Makino. Já uso o golpe do Chute Duplo no Raichu só que o Evi acaba ficando paralisado. Eu uso o Chute Duplo. E como eu tô com a Semente Sanguessuga o Evi vai acabar recuperando a vida também. Então mesmo o Evisore tendo morrendo ele recupera. Eu acabo tomando outro Choque do Trovão e uso o Chute Duplo que finalmente eu acabo matando o Raichu dele. Então fazendo que a gente tenha a vitória contra o Surge. Então aqui ganhamos mais uma vez. E mano de novo essa cena da hora do Evi e a treinadora batendo um no outro dando um toquezinho. Muito louco. Então bora lá pra Celadon pra enfrentar a Erika. E na rota pra Celadon eu acabo capturando o Nidoran só que ele já evoluiu imediatamente pra Nidorino então tipo foi muito rápido. E eu pretendo ficar com ele no time então vou utilizar ele. E pra minha surpresa eu queria evoluir meu Evi pra Jotun. Só que por incrível que pareça o Evi não evolui. Ele fica na forma base o Evi que a gente pega como inicial então não tem como evoluir ele pra nenhuma das outras formas tanto que eu tentei com as duas pedras e não vai. Então ele não evolui. Então me deixou bem decepcionado. Então marcha lá na Erika bora derrotar ela então. Ginásio tipo planta de Celadon. Mano aqui eu achei bem da hora o estilo do ginásio. Gostei bastante. Os cenários em si são bem legais aqui no jogo. Esse daqui foi o Grande Forte. Ele lembra bastante do anime também. Não sei se eu tive essa impressão mas parece bastante. Eu utilizo o brazo Charmeleon no Tangela. O Tangela acaba tendo o status de queimado. Ele utiliza o pó do sono que acaba fazendo meu Charmander Charmander não Charmeleon dormir. Mas eu não desisto. Eu continuo com ele porque eu não pretendo trocar pra não tomar nenhum golpe. Então já continuo usando ali só o Chamas o Brazos até que eu derroto ele só no Brazos. E após derrotar o Tangela ela já usa o Whippen Bell que eu continuo usando o Brazos. Porém ele vai e me usa esse golpe de tipo veneno e acaba deixando o Charmeleon envenenado. Então o Charmeleon não resiste ao veneno e acaba morrendo. Então eu acabo trocando pro Pidgeotto. Então eu já uso o ataque de asas que mata o Whippen Bell num golpe só. Ela vai trocar pro Vileplume e eu não troco de Pokémon com o Vileplume e eu continuo dando um ataque de asas. Até que ela me joga esse golpe e que tira bastante da minha vida. De novo continuo no ataque de asas e ela me dá o mesmo golpe fazendo com que o Pidgeotto seja derrotado. E agora eu fico muito sem escolha então eu uso o Cadabra que eu acabei pegando numas rotas atrás. Então eu uso a Sombra que já tira um pouquinho de vida não tira muito e ela também derrota o Cadabra num golpe só. E ainda recupera a vida. Assim já uso o Eevee. O Eevee eu já vou utilizar o golpe chute duplo que tira quase nada de vida. Então tipo eu tô sendo massacrado aqui pela Erika mas eu continuo e uso o Morder. O Morder já tira um pouco mais de vida ela continua usando o Mega Dreno pra recuperar a vida dela então fica mais difícil porque quanto mais eu ataco mais ela recupera. Então acaba sendo bem difícil. Eu vou utilizando o Morder com o Eevee uso o ataque veloz que já tira mais dano ela usa o Mega Dreno o Eevee fica com um de vida e ela recupera mais um pouco. Eu uso de novo o ataque veloz e fica os dois ficam tipo com cada um com um de HP e o Eevee continua com um de HP eu uso de novo o ataque veloz e finalmente a gente ganha do Viopool. Essa foi bem nossa foi bem disputada essa partida aqui mas gostei bastante. Então vencemos a Erika. Aqui na base da equipe Rocket eu acho muito massa que a gente tem que andar por esses canos pra pegar a chave e tipo a gente joga com o Eevee. Isso não tinha nos jogos de Pokémon então eu gostei bastante do Let's Go porque tem algumas cenas que são inclusas cenas exclusivas são desse jogo. Então a gente pega ali o item que tava ali em cima que o cara da equipe Rocket jogou e mano eu achei muito da hora poder jogar com o Eevee ali e fazer esse mini puzzle e a gente pula ali e o treinador pega a gente. Aqui na base da equipe Rocket a gente encontra de novo Jesse James e tem a mesma batalha da caverna não muda muita coisa. Então eu vou acabar esquipando aqui pra vocês pra não ter que comentar de novo mas é bem fácil até. Então depois de enfrentar a equipe Rocket a gente vai pra sala do Giovanni e aqui a gente tem esse cara que parece ser novo não sei se ele é bem novo ou se ele já tem no anime mas eu não conheço ele. Então a gente não tinha ali nos jogos antigos de FireRed, Reef e Green nem no Red Blue antigo então eu não sei dizer quem é. Então a gente enfrenta ele aqui também e nada demais. Eu vou dar uma escapada na batalha porque ele também foi uma batalha até que de boa só pra economizar aqui o tempo porque realmente essa batalha demora muito. Então bora lá versus Giovanni. Aqui enfrentando o Giovanni eu já começo utilizando o Eevee. Com o Eevee eu já vou usando o chute duplo. eu acabo tomando o primeiro dano o chute duplo eu acabo não pegando só que agora eu consigo utilizar o chute duplo que já tira metade da vida dele. Ele usa o talho de novo e eu uso o chute duplo que deixa ele com mais ou menos um de HP. Ele também me deixa com um de HP e uso novamente o chute duplo que acaba fazendo ele ser derrotado. Ele vai usar o High Horn aí no High Horn eu troco pro Eevee Sar pra ter mais vantagem por causa do tipo planta. Assim que ele joga o High Horn eu já utilizo Folha Navalha que tira bastante da vida dele também. Ele usa aquele lá que é do chifre eu não lembro o nome do golpe eu uso de novo Folha Navalha que acaba fazendo ele ser derrotado também. Então assim a gente ganha do Giovanni pela primeira vez. E logo em seguida essa treta toda meu Eevee Sar acaba evoluindo pra Venossaur. Então mais uma evolução pro time. E voltando pra cidade de Lavander a gente vai na Torre Fantasma pra pegar Poké Flauta pra acordar o Snorlax em Celadon pra ir pra cidade de Fuchsia. E aqui a gente utiliza aquela lente que a gente ganha da equipe Rocket e revela o Fantasma. E tem essa cena bem bonita que é do Cubone e o Mario Ark. E tipo, mano muito triste que ali é só o espírito do Mario Ark e ele acaba sumindo. E mano, bem da hora. Eu falo que esse jogo tem umas cutscenes ali umas cenas bem trabalhadas. E chegando no último andar a gente encontra o tiozinho que tá com a Poké Flauta mas o Jesse e a James da equipe Rocket atrapalham a gente de novo. E lá vai a gente lutar novamente com eles e mais uma hora de batalha. Demora muito, velho. Não é bem uma hora mas tipo uns 10 minutos ali eu demorei. Demora bastante as batalhas aqui no Let's Go. Ufa, finalmente ganhamos deles. Então eles dão aquela desculpinha que perderam e a gente vai falar com o tiozinho. E o tiozinho fala que a gente salvou lá as paradas todas e ele dá pra gente a Poké Flauta. Então a gente pode voltar lá pra Celadon pra acordar o Snorlax. Então, macha. Bora. Mano, e eu que tava caminhando lá pra ir pra cidade de Fuchsia e encontrei um Dudu Shine, velho. E na primeira tentativa a gente consegue pegar ele. Mano, massa demais. Eu não vou usar ele mas é da hora pegar um Shine. Gostei bastante de ter achado ele. Foi o único Shine que eu achei no jogo. Mas tá aí. E finalmente nosso Charminion evolui pra Charizard. E eu sei que vocês devem tá pensando Ah, o Sprite do Ivesaur tá ali e ele já evoluiu pra Venossaur. Calma, galera. É que eu não consegui trocar o Sprite ainda porque eu não parei a gameplay ali. Eu tava jogando direto e não acabei não trocando. Eu vou trocar já. Fiquem calmos. Logo em seguida meu Pidgeot também já evoluiu pra Pidgeot. Então já duas evoluções seguidas. Eu tava aproveitando pra fazer uma caçada e upando os Pokémons. Então já aproveitei e os dois já evoluiu. Finalmente chegando na cidade de Fuchsia a gente vai enfrentar o Koga, líder do tipo venenoso. E aqui ele faz uns Jutsu tipo Naruto de ficar sumindo com a fumacinha. Não sei o nome ao certo. Não sei se é Jutsu mesmo. O ginásio do Koga em si eu tive um pouco de dificuldade porque toda hora os Pokémons dele usa Protect então me atrapalha porque sempre o Pokémon dele vai atacar primeiro. Então acabou sendo um pouco difícil. Mas com o Izen não foi tanto porque o Izen acabou se explodindo depois. Então eu continuo com o Venossaur e ele troca pro Golbat. O Golbat dele já usa o Voar Fly, né? E eu acabo perdendo o Venossaur então vou ter que trocar pro Ivi. Já com o Ivi eu tenho a brilhante ideia de usar o Kavá mas eu esqueço que o Golbat voa então ele não é atingido pelo Kavá. E ele continua usando esse raio desse Protect que defende eles em todos os golpes. Eu vou tentando usar só o Morder só que por enquanto não tá dando certo. Ele acabou sendo envenenado e eu continuo usando o Morder aqui. Então por enquanto só vou usar a mesma estratégia só vou usando o Morder usei alguns chutes duplos mas não tava fazendo tanto efeito então o que mais tava fazendo efeito no momento era só o Morder então fui usando ele até derrotar o Golbat e por muita sorte porque o Ivi ficou de 1 de HP toda hora e acho que o que tava livrando ele era a habilidade dele então foi o que salvou demais então eu continuei usando o Morder até ele ser derrotado. Depois de ter derrotado o Golbat ele vai usar o Monkey só que com o Monkey eu acabo não conseguindo ganhar com o Ivi o Ivi acaba sendo derrotado e eu troco pro Vaporeon pro Vaporeon eu vou usando só o golpe d'água só que o Vaporeon também não resiste e é derrotado aí eu vou fazer a substituição pelo Charizard Já com o Charizard eu uso o Fura do Dragão no Monkey que acaba derrotando ele e o Koga já troca pro Venomult só que com o Venomult eu uso o Fura do Dragão de novo e o golpe de chamas porém o Venomult acaba não morrendo e eu acabo com o status de envenenamento e fazendo com o Venomult ganha de mim eu tento trocar pro Raunter porque o Raunter tem o golpe de choque e o de fogo só que o Raunter também é ganho só de um golpe só do Venomult era Hit Kill e por fim a única opção que me sobra é o Pidgeot que o Pidgeot ganha dele só com o ataque de asas então por um fio a gente ganha e voltando lá pra cidade de Safra a gente vai enfrentar a Jesse James novamente aquela batalha eterna então já vou dar aquela aceleradinha aqui aí aqui a gente tá na base da equipe Rocket pra liberar a cidade e poder enfrentar a Sabrina então bora lá então let's go bora enfrentar o Giovanni então enfrentando o Giovanni ele começa com o Persian e eu com o Venossaur com o Venossaur eu uso só a dança das pétalas que é Hit Kill e acaba derrotando o Persian dele então foi GG de boa então o Giovanni escolhe o High Horn e acaba sendo a mesma coisa com o golpe da dança das pétalas ele acaba também sendo derrotado então ele já muda pro Needle Queen e com o Needle Queen eu não consigo usar a mesma estratégia porque eu acabo perdendo eu uso o Vaporeon porque ele é mais efetivo por conta do Jato d'Água porém eu acabo não conseguindo ganhar com o Vaporeon pois o Needle Queen ataca primeiro em todos os rounds e eu acabo errando e ele acaba me paralisando o que me afeta bastante durante a batalha então o Needle Queen dele acaba levando também meu Vaporeon e aqui eu já uso o Eve com o Eve eu uso chute duplo só que acaba também não sendo tão eficaz porque na real eu queria usar o Cavar só que o Cavar também não tava acertando porque ele tava impedindo eu não conseguia atacar eu usei o Morder também tirou um pouco de vida e por último eu utilizo o Cavar e dá certo e acaba derrotando o Needle Queen então a gente vence o Giovanni mas antes de entrar a Sabrina eu vou aqui nessa casa de artes marciais que tem aqui em Safron que você enfrentando todos os lutadores e o chefe principal você consegue escolher entre o Hitmonchan e o Hitmonlee pra você levar com você e no final eu acabo escolhendo o Hitmonchan gosto bastante dele então let's bora bora enfrentar lá a Sabrina ginásio aqui de Safron tipo psíquico então eu vou começar ela enfrentando com o meu Eevee que o Eevee tem o Morder que é sombrio então eu vou ter um pouco de vantagem sobre o Mr. Mime porém tipo não acaba sendo tão efetivo então eu decido trocar o Eevee pelo Charizard pra não perder o Eevee porque eu queria usar o Eevee mais pra frente pra derrotar os outros pokémons que era o meu único pokémon que tinha vantagem ali no momento eu tenho a brilhante ideia de usar o Halter por causa do golpe sombrio golpe elétrico tira um pouco de vida do Slowbro tira porém o Slowbro me mata na hora da Hitkill então não foi tão eficaz então eu troco pro Venossaur pra usar a Dança das Pétalas que dá Hitkill no Slowbro dela e a gente ganha dele também só no Hitkill logo em seguida ela já lança o Jinx e com o Jinx não é diferente só na Dança das Pétalas em dois golpes a gente acaba derrotando o Jinx então o último pokémon dela é o Alakazam então eu já uso uma estratégia que tava aquela carta na manga que era usar o Morder que ia tirar bastante vida da Alakazam só que de novo o Eevee ficou na vida com um de HP eu consegui então novamente por um fio a gente consegue vencer o Ginásio galera eu voltei aqui rapidão em Celadon porque eu queria mostrar pra vocês que aqui a mecânica do Fly é diferente é que nem eu tinha falado pra você ter o Fly ali você tem que falar com esse cara aqui em Celadon que ele vai te dar tipo um poder pro Eevee e eu tava tentando buscar onde que tava o negócio eu não tava encontrando onde que usava mas você vai ali na opção de brincar com o Eevee que tá lá a opção de você voar então é bem diferente porque você tem esse carrinho aí com os balões que você pode voar pela cidade e eu tava que nem doido tentando achar porque esse jogo inteiro eu joguei sem detonado sem nada sem olhar nada então tudo pra mim tava sendo novo então eu não tava achando esse negócio de como fazia pra voar então eu tentei de tudo mas tava na opção de brincar com o Eevee e você vai em técnicas especiais ali que ele vai te mostrar eu fui até no mapa aqui do centro pokémon que eu achei que era direto no mapa mas não então só ir ali nas opções do Eevee colocar pra brincar com ele que você vai poder voar mano e pra minha surpresa essa ROM do jogo que eu tô usando aqui no meu Switch Pro já que vocês entendem ela tem a modificação igual dos outros jogos que eu joguei e você pode evoluir por level os pokémons de troca então eu achei bem legal e eu andando lá pela aquela mansão laboratório que tem aqui em Sinabra eu acabo encontrando esse Meal aí eu fiquei tipo ué aí eu acabei perdendo ele né mas depois que eu perdi esse Meal apareceu vários outros Meal andando por lá eu fiquei tipo mano tem vários Meal é tipo ilimitado vocês podem ver que tipo eu perdi esse mas logo em seguida apareceu outro já mano bizarro não sei se é normal do jogo se tá modificado mas deve ser do jogo mesmo e tipo apareceu bastante depois chegando aqui no ginásio do Blaine aqui em Sinabra aqui é o mesmo esquema dos jogos antigos de Pokémon FireRed LeafGreen Red e Blue você só responde o quiz do Blaine e você já vai direto enfrentar ele nada de novidade aqui Blaine começa com Magmar e eu vou começar com Vaporeon com Vaporeon eu só utilizo arma d'água então é GG dá pra ganhar com Vaporeon de boa ganhando Magmar pro Arcanine eu utilizo a mesma estratégia só no arma d'água a gente consegue vencer do Arcanine então a estratégia aqui da arma d'água com o Rapidash não dá certo até porque o Vaporeon já tava na vida então eu não posso utilizar item de cura também porque no início do game eu já tinha falado que não utilizaria itens de cura pra não facilitar então assim eu troco pro Eevee que vai usando cavar mas não dá certo também e o Eevee acaba sendo derrotado então logo em seguida já troco o Charizard que é o que fecha com chave de ouro com golpe e fúria do dragão que acaba derrotando o Rapidash e assim fazendo a gente ganhar do Blaine então só falta o Giovanni pra gente concluir o jogo e ir lá pra Elite Four bora lá então vamos lá o último líder de ginásio de canto Giovanni então enfrentando o Giovanni não tive tanta dificuldade pra mim aqui foi um dos ginásios mais fáceis até porque a gente já tinha uma pedra da evolução que a gente acabou pegando lá com o Professor Carvalho assim que saiu de Cinnabar então foi bem tranquilo então com o mesmo golpe que é a dança das pétalas a gente acabou derrotando todos os pokémons dele então foi bem de boa não tem muito o que narrar mas antes de ir pra Elite Four eu tenho um recado aqui pra vocês se vocês puderem se inscrever e compartilhar o vídeo pra me ajudar a gente já tá chegando na marca dos mil inscritos então mano de coração a gente tá chegando nessa marca então quem é novo também puder fortalecer então se inscreva e deixe seu like pra ajudar aqui o canal e o vídeo ser mais recomendado e se puder também compartilhe com os amigos em grupos de jogos pokémons que vai ajudar muito o canal e também pra eu saber que você chegou até aqui esse ponto do vídeo comente aí nos comentários rumo a 1k pra eu saber que você chegou até aqui então é isso tamo junto rapaziada bora voltar aqui pro vídeo e derrotar a Elite Four finalmente chegamos na Elite Four e dessa vez que nem nos outros vídeos eu não tomei uma sorra então deu pra passar tranquilo então vamos lá enfrentar a Lorelei aqui ela começa com o Dilgon e eu mega evoluo o Charizard por Charizard X e vou usando só o Rajada de Fogo e o Lança Chamas fazendo que a gente derrote o Dilgon dela aqui eu passo tranquilamente o Venossaur usando o Dança das Pétalas então eu derroto lá pras dela em seguida ela vai jogar o Jinx e com o Jinx eu uso de volta o Charizard pra derrotar o Jinx só na Lança Chamas ela vai utilizar o Cloyster mas com o Cloyster também derroto com o Venossaur com a Dança das Pétalas e a mesma coisa serve para o Slowbro então a gente ganha da Lorelei tranquilo então versus o Bruno eu já começo com o Vaporeon utilizando a Arma d'Água e a gente derrota o Onix dele com o Vaporeon e o restante dos outros Pokémon eu uso a mesma estratégia do Venossaur só com o Dança das Pétalas e o Chicote de Vinha então praticamente o Venossaur tá carregando o time todo aqui nas partidas mano chegando aqui na Agatha eu tive Mordor de Cabeça porque na minha cabeça eu tava esperando que ela só tivesse Pokémon Fantasma eu tava achando que ela tinha só esses tipos de Pokémon mas não ela também tinha tipo Veneno eu tinha esquecido desse detalhe mas eu acabo conversando com o Charizard meu Charizard derrota o Arbok dela porém quando eu vou utilizar o Venossaur eu derroto o Eizen o que me traz dificuldade mesmo foi o Golbat que já tirou bastante vida dos meus Pokémons e quando ela usa o Gengar eu acho que ainda tem um pouco de vantagem mas eu acabo não tendo e perco praticamente todos os meus Pokémons o que salva no final é o Vaporeon que acaba salvando o time então bora lá versus Lance ele começa com o Sidra e eu acabo tendo esse vacilo mas eu troco pro Venossaur que é tipo o Planto eu vou ter um pouco de vantagem eu utilizo a Dança das Pétalas pra ganhar do Sidra e ele vai trocar pelo Aerodactyl com o Aerodactyl eu utilizo o mesmo golpe que tira metade da vida porém o Aerodactyl dele derrota o Venossaur eu troco pro Vaporeon o Vaporeon consegue derrotar o Aerodactyl e ele lança o Gairadus porém o Gairadus acaba derrotando o Vaporeon pra derrotar o Gairadus eu troco pro Gengar que o Gengar tem o golpe do Choque do Trovão e o Choque do Trovão faz que a gente ganhe e derrote o Gairadus dele pra ganhar do Dragonite com o Gengar eu tento usar o Choque do Trovão mas não é eficaz ele acaba derrotando o Gengar então eu uso o Charizard pro Charizard eu mega evoluo também não dá certo com o Eevee eu tiro bastante vida do Dragonite e logo após isso eu ganho do Charizard do Lance apenas com o Pjot também de novo passando só por um fio então bora lá enfrentar nosso rival o Dona e Duarte pra acabar com o Gengar ele começa com o Pjot e eu vou começar com o Gengar com o Gengar eu vou usando o Choque do Trovão que é mais eficaz contra ele porém o Pjot acaba mega evoluindo e derrotando meu Gengar então eu vou mudar pro Charizard pro Charizard eu uso só o golpe de fogo que derrota o Pjot dele e com o Venom Sword não pode ser diferente a gente já mega evolui ele e usa o golpe Dança das Pétolas fazendo que a gente derrote o Raichu então também de boa então nosso rival lança o Rapidash que o Rapidash é de boa a gente usa só o Arma d'Água e então com o Vapore a gente ganha dele logo em seguida ele lança o Vileplume então vai ser Vileplume versus Charizard então eu tô bem na vantagem ele é um tipo planta e eu tô com Charizard tipo fogo então dá pra ganhar de boa o Vileplume e depois ele já lança o Slowbro com o Slowbro dá pra ganhar tranquilo com o Venom Sword e também em seguida ele já lança por último o Mano Arc também dá pra ganhar tranquilo com o Venom Sword fazendo assim que a gente ganha o nosso rival Dona e Duarte e finalmente finalizando o jogo é galera vou falar pra vocês esse jogo aqui é muito da hora mas mano uma coisa que incomodou bastante foi a questão da duração das batalhas que nem eu falei pra vocês durante o vídeo realmente demora muito mas muito só esse trecho da liga pra vocês terem ideia deu 25 minutos de gravação isso que o jogo já tava meio acelerado e depois eu dei uma acelerada na gameplay aqui então pra vocês terem demorou bastante essa parte da liga eu acho que se eu não tivesse acelerado ia demorar em torno de 40 minutos só uma hora pra passar essa parte da liga e bom rapaziada finalmente finalizamos e ali em cima parece que tava escrito campeão errado então aqui tá meu time então mano foi um time bem balanceado um time tranquilo dos iniciais só faltou ali o Squirtle e de novo tá escrito campeão errado ali ou eu tô doido mas tá escrito campeão errado e bom rapaziada vou ficando por aqui lembrando pra quem quer o nome no próximo vídeo aqui nos jogos lembre de comentar primeiro então primeiro segundo e terceiro lugar vão ter o nome no jogo lembrando que o primeiro ao comentar vai ser o protagonista e os outros dois o nome do pokémon então quem chegar primeiro aí nos comentários vai ter o nome do pokémon então é isso rapaziada tamo junto não esqueça sua inscrição e seu like e é isso tamo junto tchau 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 Obrigado.